Agora olha só, a gente fala, fala muito de praia, né? Mas não é só praia que faz o roteiro do turista que vem pra nossa região, tá? A gente tem também belas cachoeiras. Olha, por exemplo, a beleza dessa daí. São 144 metros de queda d'água que encantam os turistas que visitam a Cachoeira da Fumaça, em Alegre. Nesse domingo, os turistas ainda puderam curtir um arco-íris de encher os olhos. Um privilégio, tá? Um lugar que vale a pena conhecer. A gente te mostra um pouco agora. Uma queda d'água de 144 metros de altura. É mesmo de impressionar. Essa é a Cachoeira da Fumaça, em Alegre. Pra quem quer fugir do calor, tá aí uma ótima opção. Ficar só no relax com a família, curtir os parentes. E à medida que o calor aumenta, a movimentação na cachoeira aumenta também. Pra vocês terem uma ideia, já teve dia que o número de visitantes passou dos mil por aqui. A expectativa é ter um público bem grande, né? O movimento anual é em torno de umas 20 mil pessoas. E nesse período é o ápice. Principalmente é o carnaval. O lugar também tem piscinas naturais, além da Cachoeira. E falando nela, a queda d'água é tão grande que às vezes nem é preciso entrar pra se refrescar. A força d'água batendo dá conta disso. Israel que o diga. Não precisa entrar. Quem não gosta de tembeiro de água, só ficar aqui em volta, aqui perto, que se molha. Olha como eu tô molhando. Tô molhado. Um lugar que dá pra aproveitar de todas as formas. Com os amigos, com a família. E você ainda pode dar a sorte de ser surpreendido com esse espetáculo da natureza. Um privilégio, né? Nunca vi ela tão cheia e o arco-íris assim, né? Que lindo. Tô achando uma coisa assim, fora do normal. Porque dificilmente nessa época do ano acontece uma coisa dessa, né? Mas ó, tá uma coisa espetacular. Eu acho que eu nunca tinha visto uma coisa parecida. Demais, né? O Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça tá localizado em Alegre, distante aproximadamente 33 quilômetros da sede e 228 quilômetros de Vitória, capital. Mas um recado importante, a cachoeira vai estar fechada amanhã e também na quarta-feira. Ela volta a receber os turistas na quinta. O horário de visita é das 8 da manhã às 5 da tarde e não precisa pagar pra entrar. É só chegar e aproveitar. Tchau.